Não tem pra onde correr. O Enem vai mudar a partir de 2024. Se você não vai precisar fazer o Enem em 2024, então pode fechar esse vídeo e seguir a vida porque você não vai precisar entender essas mudanças. Se você é aquele aluno, aquela aluna que sabe que vai precisar fazer o Enem em 2024, seja porque você é treineiro, seja porque você ainda não conseguiu passar no Enem, então preste atenção nesse vídeo porque vai ter muita mudança. E a principal mudança que vai ter é que o Enem vai passar a ter duas fases. Ah, mas ele não já tem duas fases? Não, ele tem dois dias. Só que agora vai passar a ter duas fases. Vou te explicar isso. E principalmente lá no final do vídeo eu vou te dar um exemplo, vou te mostrar uma questão discursiva do jeitinho como o Enem pode cobrar a partir de 2024. Existe uma chance de elas serem corrigidas por inteligência artificial. Caraca, já pensou? E se você quiser que eu faça um vídeo te ensinando a resolver questões discursivas do Enem na prática, bota nos comentários assim, pra finho, faça esse vídeo. Se você não precisa disso, então não comenta nada e vamos seguir o baile. Primeira coisa, galera, o Enem vai ter duas fases. A primeira fase vai ter provas de matemática, de língua portuguesa. Reparou? Não é linguagens, é língua portuguesa. Possivelmente vai ter gramática, vai ter ortografia. Não é pra tu ficar chorando, pra você entender a mudança e se adaptar a ela. Porque no mundo quem se adapta consegue ter mais vantagem. Então a segunda fase vai ser discursiva e ela vai variar de acordo com a faculdade que você escolheu. Sim, existe uma chance muito grande de a escolha da faculdade não se dar lá no Sisu, como é hoje. Existe uma grande chance de a escolha da faculdade se dar antes da segunda fase. Entendeu? Do jeito como tem uma faculdade, uma universidade no Rio, chamada UERJ, que é assim. Na UERJ, no modelo tradicional de prova aqui dessa universidade chamada UERJ, você se inscreve no ato da segunda fase. Então não se inscreve lá no final não, tá? Então, por exemplo, se você escolhe, dependendo da faculdade que você escolhe fazer, você é obrigado a fazer a segunda fase, e essa fase é discursiva, de linguagens, matemática com naturezas, matemática com humanas, ou ciências da natureza com humanas. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você escolha fazer medicina. Eu vou te dar um exemplo com base no que é hoje da UERJ, que vai ficar muito parecido com o modelo do Enem desse jeito. Escolheu fazer medicina, por exemplo. Hoje, as específicas são biologia e química, dentro dessa universidade que eu estou falando. Aplicando esse raciocínio, se eu escolho medicina, qual que é a prova específica discursiva que eu vou fazer? Ciência da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Eu sei, cara. Eu sei que o vestibular fica mais concorrido, fica mais difícil, ainda mais quando tem mudança. Mas se a gente consegue se adaptar do jeito certo, no tempo certo, a gente consegue ter mais vantagem. Por exemplo, muita gente está falando assim, a prova do Enem esse ano foi muito difícil. Foi de fato difícil. Mas quanto mais difícil é uma prova, mais você tem vantagem se você se dedicar de fato a ela. Por exemplo, nossos alunos daqui da Masterclass Enem conseguiram 38 acertos no ano mais difícil. Vários alunos, 38, 36, 35 ou 39 acertos em linguagens. Se você quer não ficar chorando e de fato aplicar esse conhecimento na tua vida a partir de hoje, então não adianta você ficar reclamando. Eu postei lá no TikTok esses dias, nessa mudança, e eu falei assim, ah, agora acabou o Enem para mim, acabou a faculdade. Não, não acabou a faculdade para você. Você tem que pegar essa mudança, ser o primeiro a se adaptar a ela e conseguir vencer, conseguir fazer o Enem da melhor forma, entendeu? E agora eu vou te mostrar como que são as questões discursivas na prática. Ok, vai ser assim, tá? Eles vão te dar um texto, do jeito como é hoje, te dão vários textos para as questões, e embaixo eles vão te fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela pode ser uma pergunta aberta ou uma pergunta fechada. O que é uma pergunta aberta? Por exemplo, qual é a opinião do autor sobre o problema tal? Aí você vai discorrer, vai ter que explicar. Essa pergunta aberta. Mas o Enem, na prova discursiva, também pode fazer perguntas fechadas. Então, por exemplo, qual é a figura de linguagem que predomina no primeiro verso? Fechada, você só tem como responder uma coisa. Qual é a figura de linguagem? Hipérbole, metonímia, metáfora? Entendeu a parada? Vou te mostrar na prática aqui esse exemplo. Tem aqui um texto. Viveste no avesso, viajante incessante no inverso, isento de ti próprio, viúvo de ti próprio. Cada capítulo do romance é iniciado por uma epígrafe. Epígrafe é esse gênero textual, que são esses versozinhos do início do texto, tá? Essa epígrafe. Que antecipa o conteúdo que será narrado. Agora vem a pergunta discursiva. Identifique a que personagem a epígrafe acima está associada. Isso aqui, galera, é uma pergunta aberta ou uma pergunta fechada? Aqui é uma pergunta fechada. Ou seja, só existe uma possibilidade de resposta. E aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai trabalhar para identificar essa pergunta. Agora, olha o segundo tipo de pergunta. Explique também o verso viúvo de ti próprio relacionando a trajetória dessa personagem. É uma pergunta aberta. E existe um padrão nas perguntas abertas e fechadas. Geralmente, quando a prova traz a palavra identifique, é porque a pergunta é fechada. Só existe uma única possibilidade de resposta. E quando a pergunta vem com a palavra de comando explique, geralmente, ela vai ser uma pergunta com várias possibilidades de resposta. Então, a pergunta vai ser aberta. Tu entendeu isso? Se você entendeu, tu já está na frente dos outros vestibulandos para o Enem, que não sabem o que é pergunta aberta, o que é pergunta fechada. E se você quiser a minha ajuda com o Enem, os cursos estão aqui disponíveis. Você pode ser meu aluno da Masterclass Enem, passar logo no M23, não precisar do Enem 2024. E agora, clica nesse vídeo e continua assistindo aí para você aumentar o seu conhecimento.